O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Aqui fica a Praça da Primvest, um dos principais locais onde está sendo feita a extração ilegal de areia. A prefeitura fez essa vala, como vocês podem ver aqui, para impedir o acesso das carroças, que foi insuficiente, pois já fizeram essa rampa de entrada de acesso aonde dá lá nas areias. Vamos lá. Eu, o repórter cinematográfico, vamos acompanhar aqui. Aproveitamos que o pessoal deu uma folga pela chuva, mas a TV Lagoa não para, nem na chuva, para levar a informação para a população de Tapes. Aqui o lixo acumulado, vocês podem ver, em toda a extensão. Infelizmente, a população não coopera. Alguns ainda largam o lixo por todos os lados, dificultando assim o trabalho do pessoal que vem fazer o recolhimento dos lixos. Aqui então, meus amigos, vamos rápido, vamos rápido. Está a extração ilegal de areia. Olhe os buracos que já foram feitos aqui. É um momento de tensão, muito apreensivo, porque nós já sabemos da represária que podemos sofrer por causa disso. Buracos com até 1 metro, 1 metro e 40 de profundidade, onde está se extraindo areia irregular, causando danos irreparáveis para a natureza de Tapes. Aí estão as imagens, meus amigos, imagens fortes, que se misturam com o lixo, com os buracos, muito lixo, uma praça que foi abandonada. E vocês sabem, como eu já falei anteriormente, aonde há o abandono, a população não chega, a vagabundagem, os meliantes tomam conta. Aqui, outros buracos, vocês podem ver. Isso aqui parece uma superfície lunar, meus amigos. Se não fosse pelo lixo, acharíamos que estaríamos na lua, que estávamos na lua. Mas não, olha aí, extração irregular de areia ao céu aberto à luz do dia. Estamos aqui com a secretária de meio ambiente, Veridiana Rodel. Secretária, hoje pela manhã, durante uma reportagem que estávamos fazendo no bairro Pinvest, nos deparamos com a extração irregular de areia, numa área que já há muito tempo é conhecida, inclusive por parte da prefeitura, como um local onde é retirada de forma ilegal a areia, que é um patrimônio natural e que tem toda uma legislação. Qual é a tua opinião após ter visto as imagens? Bom, João, assim, esse caso da extração ilegal aqui na cidade é antigo, bem antigo. Então, na verdade, ali a praça da Pinvest é um grande alvo dessa extração ilegal. A gente já tomou várias medidas. Esse caso da extração de areia é um crime ambiental grave, de nível federal, onde está previsto, inclusive, detenção. Isso aí está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, que envolve a Polícia Federal também. Isso aí já é de anos. E o município, em parceria, já fez algumas ações a fim de tentar coibir essa extração ilegal, que foi a colocação de placas informativas. E nós percebemos que temos gravações com as placas. Inclusive, muitas delas foram danificadas, foram pinchadas, foram queimadas. Quanto à área específica das imagens, a gente, inclusive, fez um prádio, um projeto de recuperação daquela área ali, porque, além da extração de areia, ainda é um local que o pessoal deposita resíduos. A prefeitura já limpou por inúmeras vezes aquele local, já cobriu, até com material vegetal, os lugares ali onde havia extração de areia. A intenção do município era fechar aquele local com cercamento. Só que, por enquanto, por questão financeira, a gente não conseguiu. Então, o que a gente fez, assim, numa medida emergencial, foi abrir valos em todo o entorno ali da praça, a fim de coibir a entrada das carroças, e mesmo assim eles taparam alguns para ter o acesso. Então, fica difícil, assim, realmente fica bem difícil. A gente já multou, já prendeu carroça, já prendeu cavalo, né, mas a situação persiste. Então, é uma coisa bem séria, a gente fica bem preocupado. Após nossa equipe realizar uma reportagem, uma equipe de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente esteve no local e flagrou carroceiros realizando a extração ilegal de areia. A fiscalização a realizar uma abordagem solicitou que os carroceiros repusessem a areia no local. Eles sofreram uma medida de iniciativa prevista em lei, como aplicação de multa que será encaminhada ao Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto